Vanessa Aprendendo a fazer nada Entendendo que nem tudo é questão De vida ou sorte Aprendendo a ser errada Que nem toda direção Requer um norte Aprendendo a ser leve Aprendendo a ser leve Aprendendo a ser leve Solta a ventania louca Leve Eu me recuso a aceitar Essa versão de mim que vem me atormentar Desarranjada, calejada, endurecida Pelos tropeços da vida Eu me recuso a sabotar Essa versão de mim que vem me atormentar Debochada Aprendendo a ser leve 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 Obrigado.